...com todas essas discussões... Um minuto para falar, porque a gente vai liberar o microfone. Nós vamos sentar aqui em meio. A galera está apavorada. Não esquece de conversar com seus parceiros. ...tá dois minutos para o Fiori e o Maí falar também. Então, olha, como é que você chama, Coen? A Bárbara. A Bárbara. A Bárbara. É o seguinte. Nós estamos partindo de gravações de meios televisivos que a Dilma prometeu em campanha que ela não permitiria nenhum desmatamento. Avança o desmatamento. Nós provamos que o Código Forestal que está aí aumenta o desmatamento. Então, nós estamos pedindo a ela que vete uma série de dispositivos que a amistia, tem os quatro votos fiscais, a não invasão das áreas do ATP e assim por diante. Então, agora, qual é a posição dela? É a seguinte. A posição dela hoje, que é pública aí, do governo, é no geral tentar votar o texto do Senado, tá? Mas a pressão de opinião pública e da sociedade pode mudar isso. A cobrança, inclusive, da coerência dela em relação às promessas da campanha. Porque promessa é dívida que precisa ser cumprida. É isso aí. É isso aí. Nós temos mais de 20 minutos aqui para falar. E aí, nós vamos fazer o encaminhamento de como é que vamos trabalhar. Nós vamos tentar resolver porque o pessoal está querendo dar bronca aqui, que a gente não fale com os deputados. Mas a comissão, eu queria que o Carlinhos estivesse muito atento aqui para que a gente fizesse essa visita, porque não podemos perder o foco. O foco é mangue. A nossa luta hoje aqui é de apoio aos pescadores. Vai lá. Pelo. Bom, queria dar uma boa tarde a todos. Vou cumprimentar o Mário Mantovani, os deputados, e dizer o seguinte. Eu estive aqui a semana passada, provavelmente grande parte de vocês não estiveram, num seminário que o SOS Matatlântica e outras entidades promoveram para mostrar, através desse documento que vocês devem ter recebido, como que os legisladores... Não? Não, nós também. Não, Mário. Mário, é bom dar esse material para o pessoal depois? Já, já, deixa eu soltar. Esse material está em PDF, Frente Parlamentar Ambientalista. Quem quiser também está lá no Comitê Brasil em Defesa das Florestas. Vale a pena baixar. Tem esse e tem o documento também dos jornalistas. Então, esse outro aqui, que foi feito pelo Leão Serva, que deu um som de bola aqui a semana passada. Os argumentos todos que a gente precisa para brigar estar aqui nesses dois documentos hoje. Além de todos os documentos que já estão lá, que a gente foi fazendo e construindo coletivamente, com todas as contribuições, até chegar nesse documento aqui. Bom, rapidamente então. Num dos documentos do WWF, está a resposta que foi feita agora à pergunta do Guilherme Valentes, qual a opinião da Dilma a respeito? E afirmações de membros do governo, como por exemplo, Gilberto Carvalho, que diz o seguinte, que a presidente Dilma vetará qualquer tipo de norma que fale anistia a quem desmatou. Palavras literais do secretário da Casa Civil do governo de hoje. E nesse documento tem outras falas de membros do governo, dizendo qual é o compromisso da Dilma em campanha, e depois da campanha, no processo de discussão do Código Florestal. Então, o que eu queria recomendar à leitura desse documento, mas quem deveria ler mesmo são os deputados e senadores, que eles mostram os documentos, os textos e as pesquisas, que grande parte das informações não são conhecidas. Ou seja, está levando os parlamentares, aqueles que são mais corretos, a votarem numa matéria dramática para as futuras gerações. Então, eu queria só completar dizendo o seguinte, os deputados e senadores não sabem o que estão votando, portanto, a ideia de que vamos adiar o que nós temos mais a aprender, sobre uma questão que vai influenciar o futuro, e também o fato de que nós podemos fazer algo que o mundo está esperando. Não há tema hoje que mobilize mais do que a questão ambiental. A tese do Ivan Valente é correta. O Brasil não pode receber o mundo, as delegações do mundo, com aprovação desse Código Florestal, que é matéria aqui na Câmara. Portanto, vamos discutir a matéria depois do Rio mais 20. É uma grande bandeira, adiar para não fazer feio, não saber explicar o que o Brasil está apresentando. É isso aí. Entendeu? Está no palco. Estou com a grande palavra. Nós temos ainda 20 minutos para sair. Depois eu vou orientar como é que chega até os olhos. Perdeu, mete pra aula. O companheiro, eu queria trazer dois pontos aqui. Primeiro que, no início, o Mário fugiu para algum representante do movimento estudantil e ele quer falar. Não tem um representante do movimento estudantil, mas eu sei que existem alguns grupos aqui que trabalham no movimento estudantil. Por exemplo, o Júmitos, que é da Juventude do Pessoal. Mais de manhã eu conversei com o pessoal da Associação Brasileira de Estudante de Engenharia Florestal. Aqui em Brasília também a gente montou o comitê universitário em defesa das florestas. Me parece também que tinha alguém da Federação de Estudante de Agronomia do Brasil. Então, eu sei que tem alguns grupos do movimento estudantil. Eu queria pedir para esse pessoal do movimento estudantil vir aqui falar também, porque eu sei que cada um desses grupos organizou várias lutas, vários eventos nas localidades com relação ao Código Florestal. Aqui em Brasília mesmo, o comitê universitário que agora está mudando de nome é Frente Alma, a ação e luta pelo meio ambiente. No fim do ano passado a gente passou 15 dias acampado em frente ao Congresso, naquele gramado em que a gente fez o ato. Inclusive também na época da votação do Senado, vocês devem ter visto a repercussão, se o segurança do Senado identificava alguma carinha que parecia estudante aqui do ANB, eles estavam barrando a gente. O Rafael, que foi um menino que tomou choque numa das votações, ele estava aqui no ato hoje também. Então seria bacana o pessoal do movimento estudantil desse grupo falar, as mobilizações que cada um fez. E o segundo ponto que eu queria trazer para a gente... Rejuar! É, a Rejua também né, porque eu faço parte da Rejua, eu não falei. É, eu não sei como que está o horário de ônibus de todos vocês. Eu sei que tem gente que vai embora agora uma e meia, o pessoal da EcoSurf eu sei que vai embora mais que final da tarde. Eu não sei como que está o horário, mas eu gostaria de falar para o pessoal que puder ficar pelo menos de tarde aqui, para que quando todo mundo terminasse a fala, a gente fizesse uma conversa ali fora mesmo, para organizar uma comitiva que vá falar com os deputados dos seus gabinetes. O Ivan Valente acabou de falar que ele ia conversar com a segurança para deixar a gente transitar aqui pela Câmara dos Deputados. Mas seria legal também para que não fizesse um bloco de 50, 60, 70 pessoas que poderia causar uma estranheza na segurança e eles querem bloquear a gente de alguma maneira. Na conversa que a gente for fazer, a gente organizar comitivas menores para cada estado e conversar com deputados do seu estado e também fazer o cadastro, que é pegar esse adesivinho aqui da Câmara dos Deputados. Então, quem puder ficar, eu faço a convocação para que a gente fique aqui de tarde para conversar com os deputados, além dessa comitiva que já está conversando com as lideranças sobre o MANG. Mas quem puder também ficar, a convocatória está colocada aqui para a gente conversar, para a gente conversar com os outros deputados. Galera, vamos lá! Aplausos 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 que ficou pra escutar a gente foi ele a gente vai falar um discurso pra gente mesmo eu quero falar um discurso aqui que não é um discurso, é uma simples fala meu nome é Mauro Figueiredo eu venho lá da ilha de Santa Catarina é o seguinte, eu quero falar de um ponto muito importante que ainda não foi colocado que é a questão da constitucionalidade dessa lei, deputados em 1988 nós aprovamos aqui nessa casa uma constituição chamada constituição cidadã e é por isso que a gente está aqui hoje tendo essa liberdade essa constituição nos trouxe o direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado que é essencial a nossa sabia qualidade de vida isso está na constituição gente, que é a lei maior do país e esse código provoca um retrocesso ecológico e esse retrocesso ecológico não nos garante o direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado esse argumento é muito forte e quero dizer pra vocês que os advogados que trabalham na questão ambiental de verdade pro terceiro setor pro interesse público vão lutar depois no judiciário pra derrubar isso então a nossa luta começa aqui no Congresso Nacional vai pro executivo e depois a gente ainda quer o apoio de vocês pra lutar no judiciário contra esse código que derruba o nosso direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado obrigado eu não sou estudante estudante eu sou uma criança eu quero nascer junto com vocês porque nós estamos então morrendo nosso companheiro acabou de falar da Constituição Nacional eu também vim aqui os pescadores criaram a Constituinte da Pesca e aqui nesse auditório a gente ficamos aqui lutando colocando as nossas propostas para que essas propostas então fossem colocadas em prática só que não é colocada em prática a nossa Constituição é uma Constituição muito forte que fala o artigo 225 sobre o meio ambiente mas na prática não tem nada e o sinal está eu moro em Pedeco numa cidade de ribeiria no Rio São Francisco o Rio São Francisco que é um patrimônio nacional ele tanto ele recebe força das aves ribeirinhas como também do bando ele depende do bando isso porque a transposição que estão aí que é uma derração fazer transposição no Rio São Francisco os estados que estão para receber água do Rio São Francisco não necessita é mentira porque tem água demais o Cidão tem assunto igual ao Sobradinho o Castelão é igual quase igual ao Sobradinho junto com o Heróis e tem mais de 7 mil assuntos lá dentro do Ceará e eles dizem que estão precisando de água nós agora estamos sendo favorecidos eu vou encurtar o meu escudo porque já está tarde demais nós estamos sendo favorecidos pelo manguezal pelos dois manguezais que faz a boca do assalhando é o mangue do lado de Sergipe e o outro do lado de Alagoas que está escravizado para ser feito os estaleiros e o outro fazer hotéis esses mangos é quem reproduz toda a criação que o Rio São Francisco reproduzia com a piracema a famosa piracema que cresce através das cheias e não tem mais cheias porque foi feita das barragens e além das barragens agora fizeram o turismo sustentável dentro dos que então nós estamos sustentando os turismos e matando os pobres pescadores e ribeirinhos de futebol agora eu pergunto por que uma luta tão grande para se aprovar uma constituição tão verdadeira porque eu tenho visto pessoas do estrangeiro dizer que a nossa constituição é uma da lei mais forte mas não tem prática certo então está aí se tivesse prática os senadores não aprovavam de forma nenhuma esse código eles não aprovavam porque eles não aprovavam porque eles estavam respeitando a constituição então meus companheiros é difícil mas não é porque se nós tivermos pelo menos a simpatia de respeitar aquele que veio aqui nessa terra que foi sacrificado diante dos dotões da lei mas pediu que a gente colocasse em prática ele disse todo aquele que foi em prática o meu mudamento então é meu fim é preciso vocês amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a que mesmo amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar é amar a natureza é o meu amor é mentira de quem diz eu amo a Deus é mentira daqueles que vão para a igreja orar e despreza os passarinhos os animais porque eles são as criaturas que Deus entregou a nós acompanha a fatalidade da quando o passar dizia a criação gêmea como mulher com dores de parto esperando a manifestação dos filhos de Deus quem é de vocês aí que não é filho de Deus levantem a mão todos são filhos de Deus então vamos respeitar eu vou encerrar mas eu vou encerrar fazendo um carnaval embora que nós estamos na semana santa né mas o canto quando traz a vida então é isso que Jesus tem eu vou contar pra vocês uma música que eu tirei no carnaval quem fez no carnaval no carnaval no carnaval no carnaval isso é isso oh ribeirinhos porque estão tão rindo é isso não é isso Se liberou, não perdeu o seu e-mail O seu princípio está forte do livro E não é preciso editarizar Até agora me partiu, a água E se tira a ser, mas não vai ver Até agora me partiu, a água E se tira a ser, mas não vai ver Até agora me partiu, a água E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver E se tira a ser, mas não vai ver Aplausos Rapidinho Quem é deputado, levanta a mão O que aconteceu com os deputados que estavam aqui? Eles falaram Falaram, 5 deputados Tomaram 1 hora de tempo nosso 80% do povo Tem 20 minutos pra falar O auditório tá cheio de gente Olha em volta, tem cadeira vazia O pessoal cai fora E os representantes não tiveram tempo pra falar É só pra abrir o olho Pra falar que realmente Quem representa a gente é quem tá sentado É quem ramou o pé lá na rua Aplausos 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 E onde você é? Eu sou em São Paulo Eu sou em São Paulo